Eis que chegou outubro, outubro rosa, mês da conscientização de nós mulheres, né? Vamos fazer o exame ginecológico, exame de mamas, cuidar da saúde, cuidar da nossa vida, da nossa autoestima. E eu trouxe esse balão aqui simbólico, não sei se vai sobressair, mas é na cor rosa gold. Talvez com a luz da ring light que tá refletindo aqui e pareça dourado, mas não, é rosa. Eu pensei, tenho que trazer um item rosa, né? Tô com um look azul, aqui tem detalhes amarelos, enfim. Tá aqui o coraçãozinho rosa pra lembrar vocês mulheres desse mês da conscientização. E também salientar que é o mês do meu aniversário, eu faço aniversário segunda que vem, dia 11 de outubro. E eu amo quando chega outubro, gente, eu amo, é uma sensação maravilhosa, eu amo fazer aniversário. Quantos dias, quantas horas, acredito que mais pessoas façam aniversário em outubro também, né? Se de repente é você, deixa aqui nos comentários pra gente se conhecer, pra eu saber que, nossa, aí ó, a galera libriana tá assistindo os vídeos. Enfim, gente, vou deixar o balãozinho aqui por enquanto. Hoje eu quero trazer uma reflexão sobre a importância de nós evoluirmos. E essa coisa do aniversário mexe muito comigo. Eu já disse isso aqui, né? Eu amo fazer aniversário, é uma coisa que eu fico ansiosa. Mas já parou pra pensar na prática? Como que é fazer aniversário? E o que é fazer aniversário? Nossa, você fica mais velho, você evolui, né? Ainda que você não queira, ainda que você não se programe, você tá evoluindo. E eu fico me cobrando, meu aniversário é segunda-feira, eu vou mudar de fase, vou pra uma nova idade. Como será que vai ser? Não é possível que você nunca tenha feito esse questionamento, nunca tenha refletido sobre isso. Porque parece que é apenas um dia, mas não, gente, é mais um dia. É uma virada de ano, é uma guinada e que exige que nós tenhamos força, que nós tenhamos propósito. E esse é o ponto. Não adianta somente fazer o aniversário, né? Comemorar, ter festa, aquele glamour todo. É necessário também um amadurecimento da mente, é necessário um amadurecimento da nossa consciência. Eu tenho 25 anos hoje. Segunda que vem eu faço 26. Essa última semana de 25 anos é uma semana que eu tô refletindo. Eu tô gravando esse vídeo agora no domingo. Eu tô refletindo. Eu tenho 25 anos pensando na bagagem, pensando nas coisas que eu já vivi, pensando no que eu quero fazer. Refletindo, planejando a minha nova idade, planejando as coisas que vão acontecer no futuro, né? Que dependem de mim. É tempo de planejar, é tempo de se organizar. Pra gente não ser pego de surpresa. Porque a vida exige esse planejamento, essa consciência. Não dá pros anos passarem, pras idades avançarem. E a gente não tem um planejamento, a gente não tem algo palpável de acordo com a nossa capacidade, de acordo com a nossa mente, de acordo com aquilo que a gente almeja. Então, diante desse cenário de aniversário, que vai ser uma semana toda que eu vou refletir, talvez eu vou colocar no papel, talvez eu vou fazer esquemas mentais. Eu vou pensar, eu vou raciocinar, eu vou querer entender a minha trajetória. Parece louco o que eu tô falando. Não sei, de repente vocês vão me entender, de repente vocês vão falar Nossa, Glei, também pensava dessa forma. Que bom, que bom. Que bom que a gente se entende. Ou se você nunca parou pra pensar nisso. Que você venha refletir também, né? Porque a cada ano exige uma bagagem de nós. Exige um avanço, exige um amadurecimento. Que pode ser instantâneo, pode ser progressivo, ou pode ser retardatário. Não importa, mas a vida exige algo de nós. E se colocar na vida, é crucial pra você entender o propósito da sua vida. Entender os seus sonhos, entender quem você é. Tem pessoas que vivem anos e não sabem quem são. São pessoas que acabam se camuflando. São pessoas que não conseguem ter coragem de se expor, de expor quem realmente é. Porque às vezes a sociedade discrimina. Porque não tem forças. Porque a família não apoia. Enfim, gente. Eu acho que aniversário vem muito como um gatilho. Pelo menos pra mim. De pensar na minha existência como um todo. E pensar como que vai ser daqui pra frente. Como a minha existência, esse mais um ano de vida, vai agregar a sociedade e as pessoas daqui pra frente. Eu tenho 25 anos, tenho aí minha bagagem, fiz bastante coisa pela minha pouca idade. Consegui avançar bastante. Mas agora virando esse ano, né? Adquirindo novidade, fico pensando. O que vai ser daqui pra frente? Você tá preparada, Gleice? Você tem um planejamento? Você sabe qual vai ser as suas próximas táticas? A sua estratégia pra você conseguir o que você quer? Como que você tá? Eu fico me questionando. Talvez seja algo de... Que a sociedade cobre de nós. Cobre um posicionamento. A sociedade cobra que a gente esteja sempre avançando. Talvez seja uma cobrança externa. Mas eu também não acho ruim. Porque quando a gente se coloca pra pensar, pensar a nossa existência, eu acho uma coisa boa. Às vezes tudo bem. Às vezes existe uma pressão. Às vezes existe uma incompreensão, né? Mas quando a gente senta pra pensar, olhar pra dentro. Olhar pra dentro de você. Ver as coisas que você já fez. Aquilo que você quer fazer. Eu acho que é alguma coisa boa. Então, independentemente da pressão. Se é ou não um fator externo. Eu acho que fazer esse trabalho, né? De olhar pra si. É uma coisa boa. E é algo que agrega. Portanto, que vocês venham refletir sobre a vida de vocês. Sobre a trajetória de vocês. O que vocês querem mudar. O que vocês querem melhorar. O que vocês querem ser. Onde vocês querem chegar. Que vocês venham sempre fazer essa reflexão. Não esperem apenas o aniversário chegar. Mas que venha a ser um exercício contínuo. Um exercício diário. Poxa, terminei esse dia. Graças a Deus deu tudo certo. Como que vai ser o outro dia? Se planejar. Não precisa ser uma coisa macro, né? Porque quando eu falo aqui em relação ao aniversário. Parece que a gente tá querendo planejar toda a proximidade. Mas não. Existem coisas que acontecem naturalmente. Existem coisas que não dependem de nós. Mas o que depende de nós. O que nós queremos. Aquilo que é da capacidade do ser humano. Da competência humana. Nós precisamos fazer. Nós precisamos nos colocar à disposição. Pra traçar. Pra se dedicar. Pra chegar lá. Onde nós queremos. Então, que vocês venham ter se despertar. Que vocês venham abrir a mente de vocês. Pra entender que os anos estão passando. E o tempo, ele não para. Como já dizia o Cazuza. A idade chega pra todo mundo. As pessoas estão avançando. Estão crescendo. Que você venha ser essa pessoa também. Que você venha descobrir o seu propósito de vida. Que você venha se colocar à disposição. Pra você realizar seus sonhos. Que você venha refletir. Que não seja uma coisa de automático, né? Viver no automático. Passa ano, entra ano. A mesma coisa. Não. Que você venha ser renovado. Que você venha ser renovada. Que eu venha ser renovada. Na próxima segunda-feira. Porque da forma que eu imagino. É como se fosse um portal. Que eu vou entrar. E coisas diferentes acontecerão. Muitas coisas boas acontecerão. Muitas coisas bacanas, sabe? Essa novidade. Toda novidade. Assim, eu tô perto de aniversário. Eu sempre profetizo coisas boas. E eu nunca me decepciono. Sempre entrando com o pé direito. Com otimismo. Sabendo que, nossa. O que eu não quero na minha vida hoje. Eu vou deixar pra trás. E o que eu quero, eu vou trazer. Enfim, gente. É a gente refletir mesmo. Sobre a nossa existência. Se fosse pra resumir esse vídeo. Eu falaria que seria sobre a valorização da existência. Você tá vivendo. O universo tá te dando a chance de você renovar seu ciclo. De você mudar a idade. De você avançar. De você crescer. Você tá vivo. Você tá viva. Logo, valorize a sua existência. Valorize. Senta com você. Reflita. Veja a sua trajetória. O que você passou. O que você deixou de passar. O que você quer. Faça esse exercício com você. E essa semana vai ser uma semana só de exercícios. Um exercício de pensar. De colocar no papel. De fazer esquema. Pra quando chegar segunda-feira. Dia 11 de outubro. Meu aniversário. Eu entrar nesse novo portal. Com o pé direito. E com certeza que coisas boas acontecerão. E que eu serei surpreendida positivamente. Tá certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você é novo aqui. Se inscreva aqui embaixo. Ative o sininho pra você ficar atento a novos vídeos. Comentem. Deixem like se vocês gostarem. O meu lema é. A gente se ajuda. Mas não julga. Tá proibido de julgar esse canal. Que a gente tá pra se ajudar. Se empoderar. Se edificar. Me siga também no Instagram. Pra gente ficar bem pertinho. E compartilhem esse vídeo. Eu acredito que muitas pessoas irão precisar assisti-lo. Nem que seja um dia na vida. Tá certo? Um beijo pra vocês. Fiquem na paz. E até a próxima. Tchau, tchau. E olha. Me desejem feliz aniversário. Segunda-feira que vem. Dia 11 de outubro. Beijo, gente. Boa semana. Tchau. 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 Tchau.